Oi gente, tudo certo? Tem aqui umas surpresas pra vocês. Agora eu tenho um saco de boxe, entendeu? Eu tenho um saco de boxe. Eu tenho uma cama nova também, só que tá bagunçada, eu não vou mostrar. Eu tenho um computador ali embaixo, novo também. Eu não sei se vocês sabem, eu mudei tudo aqui agora um pouco. O que tu tá fazendo na minha casa, meu irmão? Sai fora daqui agora, tchau! É o seguinte, gente, aí, tô na casa do Monark, a cama bagunçada é dele, não é minha, você já sabe agora. Tô em São Paulo e a gente tá fazendo esse vídeo pra avisar pra vocês que agora vai ter uma coisa legal nos dois canais a partir de agora, que é o seguinte. Por favor, Monark. A gente vai ir pra China e vai escalar a... não, brincadeira. Na verdade, a China fica em Los Angeles e o que a gente vai escalar é nada. Ok. Não, a gente vai pra Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, pra tirar férias, porque a gente tá precisando, e ao mesmo tempo a gente não vai tirar férias, a gente vai trabalhar todos os dias. mas... é isso, a gente vai lá. Eu e o Leon, a gente vai lá, a gente vai visitar uma Chima, visitar Disney, visitar Hollywood, falar com Chuck Norris. Ele tá no Texas. Não, mas ele vai tá lá quando a gente vai. Ele vai tá lá, ele vai lá. A gente ligou pra gente dele e falou, não, o Leon e o Monark estão indo pra Los Angeles? E agendou na hora. É quase o cara que ofereceu dinheiro pra poder encontrar com a gente. É, a gente não aceitou, né? É, porque era o Chuck Norris. É, o Chuck Norris. O Chuck Norris a gente faz essa exceção, né? Mas é isso, a gente vai lá e vai ter vídeos diários dessa série no canal do Leon, Coisa de Nerd, que é o que você tá assistindo, e no canal Monark Play, vai ter também vídeos, eu acho que talvez todos os dias eu vou gravar alguma coisa mostrando lá Los Angeles e conversando com o Leon, e também no Ronald's Play, que é o canal, o segundo melhor canal do mundo, fica só atrás do Coisa de Nerd. Então, se você quiser acompanhar... Muita gente discorda disso, mas eu vou concordar, já que você é o dom do canal. Então, é, se você quiser acompanhar, siga todos os canais, eu vou colocar o link pros outros canais do Monark na barra de descrição, caso você more numa pedra, debaixo de uma pedra na lua. Eu sempre erro quando quero falar isso, cara. Então, você pode ir lá e conferir também, e é isso. E vai ter vários vídeos, vai ser tipo um diário de viagens, vai ter vídeos esporádicos também. Exato. Vai continuar tendo gameplay do Monark, que eu sei que ele colocou já alguns vídeos. Todos os dias vai ter gameplay. Eu acho que quase todos os dias. Exato. É, eu trabalhei de muito, viu, galera? Então tá favorito em todos. É, eu não fiz nada e ainda não vai ter gameplay no meu canal, porque eu fiquei enrolando, entendeu? Eu vou colocar vídeo da viagem pra encher linguiça. Mas vocês vão gostar assim mesmo, porque vai ficar legal. A gente faz um live stream lá. É, a gente vai fazer live stream de lá, exatamente. Lá tem internet boa. A gente espera. É, é a confiança. Então é isso, pessoal. Se você quiser aí, quiser ajudar a distribuir a notícia, adiciona o vídeo aí aos seus favoritos. Meu braço tá doendo, agora vai começar a tremer. Também se você quiser ajudar mais ainda a divulgar esse vídeo, clica aí no joinha. E se você quiser acompanhar de fato as coisas que vão acontecer e ser avisado de quando tiver os vídeos no ar, se inscreve aí em cima. Clica no botão se você não fez isso ainda. Então é isso, gente. Monark, alguma... Você tem que fazer essa cara, né? Não, é isso, galera. Valeu. Acompanha. Vai ser divertido pra caramba. E... É isso aí. É. Então, da próxima vez que a gente falar, a gente ou vai estar viajando, ou a gente já vai estar em Los Angeles. Ou a gente vai ter morrido, porque o avião caiu. É, tem essa possibilidade também. A gente tá considerando. É. Se isso acontecer, é... O Monark vai dar esse... Não, não vai. Tô brincando. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.